Opa! Começamos juntos mais uma semana aqui no Análise de Notícias Internacionais. Chegamos à segunda-feira, 18 de setembro de 2023. Na edição de hoje eu vou te contar como a crise no setor imobiliário da China pode impactar a economia do Brasil. É o assunto desta segunda e eu te conto tudo a partir de agora. Quase dois anos depois da quebra da Evergrande, uma outra gigante imobiliária da China volta a assustar o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Nas últimas semanas, as ações da incorporadora Country Garden, uma empresa de patamar tão grande quanto a Evergrande, despencaram para os menores valores de sua história por temores de que o setor imobiliário chinês esteja passando, ou pelo menos esteja perto de passar por uma nova crise de crédito. O sinal de problemas veio depois que a Country Garden precisou negociar a extensão do prazo de pagamento de alguns de seus títulos de dívidas em dólares e só conseguiu fazer o pagamento no último dia. A companhia também tem renegociado diversos títulos e o mercado teme que, em algum momento, ocorra um calote. A dívida da empresa, segundo o seu último balanço corporativo, já chegou a 108 bilhões e 700 milhões de yuan chineses, cerca de 15 bilhões de dólares, que é quase a metade de toda a receita do trimestre de 226 bilhões de yuans ou 31 bilhões de dólares. Foi exatamente o que aconteceu com a Evergrande em setembro de 2021. E isso desperta o receio dos investidores, porque qualquer contratempo financeiro ou operacional de alguma das gigantes da construção é capaz de causar um efeito em cadeia e gerar uma crise generalizada sobre outros setores relacionados, direta e indiretamente. Trata-se, afinal, do principal setor da segunda maior economia do mundo. Entre os principais pontos de tensão, cabe destacar. Depois da Evergrande, as turbulências da Country Garden escancaram um problema geral no setor imobiliário chinês, o que aumenta a cautela em relação à possibilidade de que outras empresas também possam deixar de honrar os seus compromissos financeiros. Um outro ponto, a Country Garden e o setor imobiliário chinês como um todo têm várias dívidas de valores exorbitantes com bancos do país, o que pode impactar de maneira significativa estas instituições financeiras nos casos de não pagamento dos títulos. Se as instituições financeiras passam por períodos de crise com menos dinheiro, o impacto é sentido diretamente pela população, porque daí os bancos passam a ser mais restritivos com relação à liberação de crédito. O setor imobiliário chinês é o maior demandante por minério de ferro do mundo e se passa por uma crise e produz menos, todas as exportações da commodity seriam impactadas. Além de uma menor demanda por minério de ferro, diversas outras commodities e produtos também podem ser menos demandados, afetando as exportações e a atividade econômica dos principais parceiros comerciais da China como o próprio Brasil. Bom, daí a gente volta a um ponto com relação às commodities. Nós temos essa parceria com a China para onde enviamos o minério, minério de aço, e compramos de volta produtos manufaturados com valor agregado muito maior. A desindustrialização do Brasil, a fragilidade do setor industrial do Brasil, demonstra que, agora, com um país onde a pirâmide etária, a faixa etária, já demonstra um país envelhecido, já demonstra um país que terá dificuldade para recuperar o seu parque industrial, é dessa forma que a gente vai viver. uma colônia extrativista, uma colônia de exploração. Daqui a gente manda o açúcar do Brasil, recompra o chocolate pronto, produtos prontos, manufaturados, por um preço muito maior, em função do valor agregado. Daqui sai minério de aço e volta carro, volta outros produtos, também manufaturados, com valor agregado muito maior. E assim a gente fica refém de um país que não conseguiu se entender com a industrialização. Por isso a preocupação com a Argentina, por exemplo. Porque a Argentina, o quarto mercado do Brasil para exportação, é o país que mais compra produtos manufaturados do Brasil, acredite. Para a Argentina, pouca commodity, mais produto manufaturado. Para a China, só commodity. Entretanto, é triste dizer, mas a sensação, inclusive de alguns especialistas, é que este bonde da história, a gente perdeu. A população envelheceu, o nosso parque industrial diminui, a força da indústria é questionável, e estamos nós aqui, preocupados com a Country Garden na China, que pode impactar na vida dos brasileiros, porque daqui, infelizmente, só parte commodity. Triste, não é? Bom, mais uma dica para você de um vídeo produzido pelo nosso querido Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. Aliás, se você está no vídeo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal Daniel Toledo, que hoje traz uma dica valiosa. Comprar um negócio nos Estados Unidos me dá direito ao visto americano E2? Esta é a sua dúvida também? A dica está no vídeo de hoje. E a gente volta amanhã por aqui no Análise de Notícias Internacionais. Até lá.